Fala gente linda desse meu canal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como ter um conteúdo lindo, maravilhoso, esplendoroso, sem precisar produzir cada linha do seu texto, sem precisar produzir todas as fotos desse conteúdo que você pode usar nas suas redes sociais. Eu estou falando de uma técnica muito inteligente que se chama mediação de conteúdo. E o que significa mediar conteúdo, Regen? Mediar conteúdo é você utilizar conteúdo de outras pessoas para agradar a sua audiência. Explico, você pode no Instagram, por exemplo, utilizar um texto que você viu de uma outra pessoa, mas que a foto você achou que não é tão interessante e colocar uma foto sua ali no lugar, por exemplo, e colocar o texto desta pessoa, certo? Só que o que não é inteligente fazer? É você roubar esse texto desta pessoa sem dar os créditos. Então, dar os créditos a esta pessoa significa compartilhar o conteúdo de uma outra pessoa e fazer da pessoa que produziu esse conteúdo um amigo, um companheiro, um parceiro de trabalho. Agora, se você utilizar o texto ou a imagem de uma outra pessoa nas suas redes sociais, fingindo que esse texto ou essa imagem são seus, você vai fazer duas coisas com o seu conteúdo. Primeiro, você vai criar um inimigo, você vai criar um mal-estar, porque se o dono desse conteúdo ficar sabendo que você publicou, isso vai ficar feio para você e ele vai ficar com um sentimento ruim, sabe, com relação ao seu trabalho. Não é inteligente. Agora, se o dono do conteúdo não ver que você plagiou o conteúdo dele, mas o mundo ver, ou seja, outras pessoas viram que aquele conteúdo é de alguém e você copiou, isso vai ficar muito feio para o seu trabalho. E a gente vê muitas pessoas usando essa técnica de, ao invés de compartilhar o conteúdo, ou seja, citar o dono da fonte, simplesmente se apropria disso e publica como se fosse sua. E agora, eu queria recomendar um livro. Esse livro chama Hope como um Artista e ele dá 10 dicas de criatividade. E uma das dicas sobre criatividade é como você pode utilizar o conteúdo inteligente de alguém e transformá-lo no seu próprio conteúdo sem que isso fique errado, sem que isso seja feio para você. E aí, como nesses últimos dias eu falei muito sobre plágio de conteúdo, muita gente veio trocar ideia comigo, muita gente me mandou coisas que estão acontecendo. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para que a gente diferencie o que é plágio do que é roubar como um artista. E o que as pessoas me perguntaram sobre essa questão de mediar o conteúdo? Bom, me perguntaram o seguinte... Rejane, e se eu usar um vídeo de alguém nas minhas redes sociais, pode? Pode, acabei de ver agora no Instagram alguém utilizando um fragmento do vídeo da Natália Arcuri e que falava sobre uma coisa que a pessoa queria descrever no texto. Isso é errado? Não! Desde que você marque a pessoa, desde que você mostre que você está usando o conteúdo que ela produziu, que é um vídeo, para dar um exemplo que pode enfatizar, que pode ajudar a sua audiência. Com certeza, Natália Arcuri está no YouTube para ajudar pessoas. E se alguma pessoa ajudar Natália Arcuri a ajudar pessoas, ela ainda vai ficar grata. Agora, se alguém pegar um texto da Natália Arcuri, que ela escreveu no Instagram, por exemplo, e replicar sem dizer que é dela, isso vai ficar chato para quem faz isso. Então, voltando a esse mesmo assunto, se você quer manter a sua credibilidade no mercado e a credibilidade no mercado da sua atividade digital, não plageie, cite, use conteúdos de outras pessoas como referência, porque isso é muito inteligente. Inclusive, pessoas lindas aqui do meu canal, eu conheço vários perfis no Instagram que utilizam só mediação de conteúdo, que utilizam só conteúdo dos outros e perfis gigantes. Tem o que eu adoro chamado trechos de livros. Esse perfil, ele mostra só frases e trechos de livros e cita os livros dos quais ele tirou esses trechos. Então, eu acho isso lindo, acho maravilhoso, acho incrível, porque não está depreciando o trabalho de ninguém e não está se fazendo passar por uma coisa que não é. O perfil está, simplesmente, disseminando a obra das pessoas que ela admira nesse perfil. Então, é muito importante que você entenda a diferença entre plagiar e mediar conteúdo. Ah, mas e foto? Foto da mesma forma. Você pode utilizar uma foto de alguém e citar que a foto é daquela pessoa e dar os créditos para a foto daquela pessoa. Inclusive, eu faço muito isso. Ao invés de criar uma imagem, eu uso uma imagem de um artista, de um artista plástico e de um artista de colagem, que a gente gosta muito, para chamar a atenção das pessoas, para que elas leiam aquele texto que eu estou escrevendo. Mas isso leva as pessoas a também conhecerem o trabalho desse artista. Por isso é que é muito legal utilizar a mediação de conteúdo, porque você mostra para o mundo que existem outros trabalhos, que você tem outras referências e com isso você aumenta a sua credibilidade. Me perguntaram também o que eu acho de baixar um vídeo em inglês e traduzi-lo para o português com legenda e postá-lo em alguma rede social. Acho interessante. Tem que cuidar com os direitos autorais. Alguns vídeos têm direitos autorais. Então, seria importante, se você for usar todo o vídeo com legenda, que você entrasse em contato com esse canal e pedisse algum tipo de autorização. Mas nós já fizemos aqui na Like de utilizar vídeos do YouTube nas nossas redes sociais que não tinham direitos autorais para falar sobre um assunto que estávamos falando, que era importante debater sobre aquele vídeo. E não teve problema nenhum. Mas por quê? Porque a gente cita a fonte e a gente cita o vídeo original. Então, isso é muito importante. Se você utilizar um cross-mídia, um vídeo do YouTube no Facebook, por exemplo, de uma outra pessoa, coloque o link original do YouTube, deixe essa informação que o vídeo original no YouTube está sobre aquele link que provavelmente a pessoa ainda vai agradecer a sua atitude. Isso é mediar conteúdo, utilizar o conteúdo que outras pessoas produziram para levar novas informações para a sua audiência. Isso é muito inteligente desde que você cite a fonte. E citando a fonte, você constrói amizades, constrói amigos, constrói credibilidade nas redes sociais e nos canais digitais. E agora eu vou dar um exemplo para clarificar tudo. Imagine que você está escrevendo um livro, certo? Mas para escrever aquele livro, você usou ideias que você leu em outros livros. E aí você construiu a sua própria ideia citando aquelas ideias que você já viu nos outros livros. O que você faz? Você utiliza referências bibliográficas no seu livro. Ou você, dentro do livro, nos parágrafos, você fala. Segundo o autor tal, as coisas se comportam dessa maneira. E eu utilizei a ideia desse autor tal, testei dessa outra maneira e tive esses resultados. Você está usando a ideia de alguém, citando a ideia de alguém, inclusive a obra, o livro, aonde ele escreveu, e acrescentando as suas próprias observações. Agora, se você escrever um livro utilizando as ideias de uma pessoa e não citar da onde veio essas ideias, provavelmente o mesmo leitor que já leu o livro do cara vai ler o seu livro e vai achar você um plagiador de ideias. Então, é muito importante referir o trabalho de quem te trouxe até aqui. Isso dá credibilidade para você. Isso é científico. Isso é muito interessante. E eu adoro fazer. Aqui nos meus vídeos já citei um monte de gente. Já citei Bárbara Conteúdo, Diego Sandoval, Pedro Quintanilha, professor Marcelo Peruso. Todo mundo que construiu o meu trabalho, eu procuro citar aqui. Professor Pedro Camargo, enfim, uma lista de gente com as quais eu aprendi, eu me formei, eu devorei os conteúdos para construir o meu próprio conteúdo. Isso chancela o meu trabalho e me dá credibilidade. E eu gostaria que você, que me segue, que me acompanha, que aprende comigo a produção de conteúdo, também tenha em mente que você precisa construir um trabalho longínquo, um trabalho que dê credibilidade e não um trabalho baseado em usar o conteúdo dos outros, porque isso não é elegante, isso não constrói credibilidade. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o que é mediar conteúdo, sobre o que é plagiar conteúdo, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o máximo prazer de responder sobre esse assunto que eu adoro tanto. Valeu? Um beijo, gente linda, e até o próximo vídeo.